Vem o Júnior Xuxa agora, pro São Bernardo, armou pro pé direito, cruzado, goooooooool! Eleonar Bombinha é do São Bernardo no estádio 1º de maio com 14 minutos e o jogo do primeiro tempo. O chute cruzado do Júnior Xuxa, livre de marcação, Eleonar Bombinha. Com os braços abertos, sai pra comemorar este gol aí que você revê. Júnior Xuxa, e chegando praticamente carrinhando essa bola, Eleonar Bombinha faz o primeiro gol. E é do São Bernardo. Era o pro Mirasol e vem o São Bernardo, agora na velocidade do Donelzinho. Boa finta, já na área, fez o cruzamento, olha a chance, Eleonar Bombinha. Goooooool! Reinaldo faz o segundo gol, Reinaldo e a do São Bernardo na posição de um finalizador. Veja aí de novo o lance. O Danielzinho levou pra área e cruzou. A defesa do Mirasol não cortou e o Reinaldo na posição do Eleonar Bombinha, do próprio Danielzinho, de um atacante com a perna direita. Reinaldo finaliza pra marcar agora o segundo gol do São Bernardo aos 22 minutos do primeiro tempo. Agora no estádio 1º de maio. Com o gol de Reinaldo, segundo, São Bernardo 2, 0 para o Mirasol. O Bernardo de novo, a bola pro Júnior Xuxa. Aí o passe por elevação pro Danielzinho, já vai pra área, olha a chance de mais um gol, cai! E o árbitro marca o pênalti. Marcado o pênalti pra cima do Danielzinho. Robério Pereira Pires não quer reclamação por parte dos jogadores do Mirasol. A chegada do Dezinho por trás contra o Danielzinho. Vamos ver esta imagem. O Danielzinho cai e o Dezinho na sequência corta a bola pela linha de fundo. Está recebendo o cartão amarelo, o Dezinho. O autor do pênalti pra cima do Danielzinho, Sérgio Maio. A oportunidade do São Bernardo ampliar o marcador. Já vence por 2 a 0 o Mirasol. Aí a visão do goleiro Fernando Leal do Mirasol. Eleonar Bombinha autorizado. Vem pra cobrança do pênalti. Partiu, Eleonar Bombinha. Gol! Eleonar Bombinha é do São Bernardo de novo. Aos 27 minutos, aí, de pé direito. Bola pro ângulo esquerdo do Fernando Leal, que não acertou o canto. Vai pra marcar Eleonar Bombinha o segundo. Gol dele na partida, o terceiro agora do São Bernardo. 3 para o São Bernardo. 0 para o Mirasol. Chega o Mirasol com o Xuxa. Trabalho com o Wesley. Wellington Morim de calcanhar. Olha a chance, Xuxa. Gol! Gol do Mirasol. Gol do Xuxa. Aos 39 minutos, marca o primeiro gol, o Mirasol. E que toque de calcanhar, que assistência do Wellington Morim. A finalização perfeita com a perna esquerda do Xuxa. Por esse ângulo lateral, Xuxa faz o primeiro gol do Mirasol. Uma linda jogada, trabalhada. E principalmente por esse toque de calcanhar do Wellington Morim. Agora 3 para o São Bernardo, 1 para o Mirasol. Os dois lances foram de muita categoria. Porque o toque do Wellington Morim de calcanhar pegou o Xuxa entrando livre. E quando o Xuxa recebeu, levantou a cabeça, viu a posição do goleiro e trocou certinho ali. Bola rasteira sem chance para o Marcelo Pital. Júnior Xuxa. Para o Danielzinho. Encarou a marcação do Gustavo Batida. Gol! Danielzinho estava faltando dele. E é do São Bernardo aqui no estádio 1º de maio. Ele encarou o Gustavo Bastos. Trocou de pé. E com a perna esquerda finalizou. Aos 36 minutos para marcar o quarto gol. Virou goleada do São Bernardo para cima do vice-líder Mirasol. Danielzinho. De novo. O gol do Danielzinho. Quarto gol do São Bernardo. O Tigrão vai goleando agora o Mirasol. 4 para o São Bernardo. 1 para o Mirasol.